Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é algo oculto na sua vida e eu vou revelar para você o que está oculto na sua vida. Lembrando que é uma leitura generalizada intuitiva, pode combinar ou não com você, tá? Pessoal, participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda à sexta, ao sábado, é só até as 14h, tá bom? Então não perca tempo e participe. A resposta é dada no mesmo dia, é o único canal que responde no mesmo dia, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Quem está gostando do canal, fala para mim aí nos comentários, coloca também a sua cidadezinha. De onde você está falando? Bom, algo oculto na sua vida, eu vou revelar para você agora. Coloque três vezes o número 7, sua palavra ativar, ative a energia do seu Zé Pilintra na sua vida. Opção 1 é o cristal rosa, opção 2 é o cristal amarelo, opção 3 é o cristal vermelho. Faça a sua escolha, escolha aquela opção que você mais se identificar, tá? Eu vou dar início na nossa tiragem. Para você que escolheu o cristal rosa, o que que está oculto na sua vida? O senhor Zé Pilintra vai te dizer agora. Bom, iniciamos aqui, para você que escolheu o cristal da cor rosa, iniciamos com o 3 de espadas. O 3 de espadas fala que o que está oculto na sua vida é uma energia aonde você entra em conflito, aonde você não tem muita certeza do que está acontecendo na sua vida, tá? Basicamente, é como se você estivesse preso a uma energia do passado de tristeza. Vocês que escolheram o cristal rosa passaram por algum tipo de tristeza, algum tipo de desilusão, algum tipo de arrependimento, algum tipo de frustração no passado. E isso traz uma certa tristeza para você, aonde você deixa de acreditar no seu potencial. Muitos de vocês escolheram o cristal rosa, ou vocês terminaram o relacionamento de uma forma traumática, ou foi trocado ou foi trocada, ou não tem os familiares por perto. Algum tipo de tristeza, de situação triste, traz um bloqueio na sua vida. E o senhor Zé Pilintra fala que se você corrigir isso, tá? Você vai conseguir obter a sua colheita, ou seja, o que que o senhor Zé quer dizer com isso? Seu Zé fala que você não veio para sofrer nesse mundo. Você veio nesse mundo para colher as coisas boas da vida, tá? Mas seu Zé fala que você não está fazendo essa colheita ainda, porque você está bloqueando o seu caminho, tá? Então, seu Zé pede aqui nessa tiragem de hoje, para você ser mais positivo ou mais positiva, tá? Para que você possa atingir os seus objetivos. Não é simplesmente falar que, ah, eu acredito e não acreditar. Seu Zé fala que você não tem que provar nada para ninguém, tem que provar para você mesmo. Então, acredite em você, acredite nos seus ideais. Seu Zé fala que, para que você consiga os seus objetivos, seja ele no amor, no financeiro ou na saúde, só depende de você acreditar. Para que um sonho possa se tornar realidade, basta a pessoa que quer o sonho, ela mesma acreditar no sonho. Entendeu? Então, seu Zé fala que você vai colher um desejo muito grande que você tem, tá? Seu Zé fala que o momento é que os seus planos possam sim acontecer. Seu Zé fala, o oito de ouro, gente, fala para a gente, preste atenção, o oito de ouro fala para a gente que é o momento aonde você, que está vendo esse vídeo, vai alcançar o seu objetivo. Então, bote isso dentro da sua mente. Repita isso para você várias vezes do longo dia, durante o dia, para que isso fique enraizado na sua mente. Você vai conseguir o seu objetivo. Você vai realizar isso. O círculo de paus fala para você apenas parar de colocar barreira. Acredite no que está sendo falado. Pare de botar empecilhos. Pare de duvidar. Pare de falar. Será? Ah, será assim? Ah, talvez. Isso não pode existir para você. Se você conseguir se positivar, o ar de copas fala de inícios, reinícios e novas oportunidades. Reinícios para quem quer um amor do passado ou para quem quer voltar para o trabalho que estava. Inícios para quem quer um novo amor ou um novo trabalho ou melhora na saúde. Gente, está tudo na sua mão. Seu Zé vem aqui hoje, nesse jogo, trazer uma clareza para você. Seu Zé vem aqui hoje falando para você que você pode ter a celebração que você tanto quer. A sua vida só depende de você para que você tenha ou obtenha aquilo que você quer. Então, a abundância que você tanto deseja no amor ou na prosperidade está dentro de você. Se você acreditar, se você crer, você vai ter. Simples assim. Não tem muita coisa para falar. Se você fala de uma nova etapa na sua vida, depois desse jogo de hoje, dessa consulta de hoje aqui, a sua mente vai abrir. porque você pode mais do que você imagina. Não aceite migalha, não aceite resto, não aceite uma crença limitante. Você pode tudo aquilo que você quer. Então, bote em prática os seus desejos, bote em prática o que você deseja para a sua vida. Tome atitude, tome iniciativa. Vá atrás do que você quer. não fique esperando a aprovação de ninguém para você fazer algo que você deseja. Você quer? Faça. Se arrependa de fazer. É melhor do que se arrepender de não ter feito. Entendeu? É o que o seu Zé manda falar para você. O seis de paus é uma carta que fala desejos realizados, sucesso, conquistas. Vocês estão entendendo? Se o Zé fala se você agir, você vai ter conquistas. Simples assim. Basta você acreditar. Quer mais clareza do que está sendo colocado para você? Se você aceita o que foi falado, coloque aí três vezes o número sete a palavra ativar. Ative a energia do seu Zé. Quem está fechando os próprios caminhos é você. É o que o seu Zé manda te dizer. Haverá comunicação, seja da pessoa que você quer ou daquele emprego que você foi fazer entrevista ou alguém se comunicando com você e te oferecendo uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de negócio. Seu Zé fala, acorda. Seja positiva ou positiva. cadê a sua força? Pare de sentir pena de você mesmo, pare de querer ser o coitadinho a coitadinha. Você é dona ou dona dos seus caminhos. Você tem duas opções, ou fique parado e nada acontece, ou se movimenta para tudo acontecer. Está tudo nas suas mãos, tudo nas suas mãos. Deus te escuta, Deus sabe tudo o que você quer. E Deus já fez tudo isso ser possível. Deus te deu a vida, te deu saúde e está te dando oportunidades. Basta você decidir pegar. Saravá, seu Zé, vou revelar para você as iniciais do nome, opa, anunciar, estou até tonto, vou revelar para você as energias do seu Zé para você que está vendo esse vídeo. O que mais o seu Zé tem para te revelar? O que mais está oculto na sua vida? Qual é a energia que está oculta na sua vida que você tem que manifestar? Seu Zé manda falar para você, o retorno ao lar, o que seria isso? Seu Zé manda falar para você o seguinte, ou você vai retornar para um trabalho que você quer, ou a pessoa que você ama vai retornar para você ou você vai retornar para a vida dele ou dela ou algum familiar que você sente falta vai voltar para você, anote, cada caso é um caso, encaixe com a sua realidade, mas seu Zé está dizendo para você, retorna ao lar, você vai atingir seu objetivo, seja ele qual for, ok? Salve a espiritualidade, salve o senhor José Pimenta, se você gostou coloque 3x o número 7 a palavra ativa a energia do seu Zé na sua vida, eu sou o Cigano Igor, em troca dessa consulta eu só peço que você compartilhe e se inscreva no canal, participe da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, meu WhatsApp é o 2198 655-6776 resposta dada no mesmo dia de 9 horas 17 horas de segunda a sexta ao sábado só até as 14 horas tá pessoal? é o único canal que responde no mesmo dia e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa seu Zé quer falar com você tem algo oculto na sua vida seu Zé vem falar pra você que escolheu o cristal amarelo o oito de espadas o oito de espadas fala seu Zé fala pra você o seguinte o que tá estragando ou impedindo que você atinja o seu objetivo é o bloqueio do passado o que que é o bloqueio do passado algo no passado também está bloqueando a sua vida isso te deixou sem esperança isso fez com que você não vivesse uma boa situação ou não viva uma boa situação algumas pessoas passaram por algum tipo de bloqueio algum tipo de situação que mexeu muito com você e seu Zé fala que isso é questão de tempo tá é um processo de transição esses obstáculos você vai superar seu Zé é muito claro aqui falando que você vai superar isso tá o nove de paus fala pra você acreditar nos seus sentimentos e nas possibilidades que você vai ter de dar a volta por cima seu Zé fala que você que tá vendo esse vídeo vai dar a volta por cima e aqui não demora aqui a volta por cima que você vai dar vai ser em grandes estilos a ponto de você conseguir objetivos muito rápido tá coisas que você realmente deseja acontecendo só não ficar olhando pra trás pare de ficar olhando pra trás esqueça das coisas que aconteceram viva você uma nova etapa na sua vida uma nova era a espiritualidade fala que se você acreditar em você o seu caminho vai ser o caminho mais correto que você vai ter um caminho correto onde vai ter realizações materiais e financeiras seu Zé fala que os obstáculos vão ser superados pode ter certeza e aqui você vai sim atingir algo grande a dama de paus fala de convites que você vai receber de coisas inesperadas acontecendo oportunidades com leveza e com alegria ou seja é questão de tempo pra você conseguir seus objetivos logo essa tristeza vai passar e você vai atingir seus objetivos diferente da primeira pedra aqui não é você que está trancando seus caminhos algo aconteceu você trouxe uma tristeza você ficou um pouco bloqueado ou bloqueada normal quando acontece uma coisa triste mas agora você está pronto ou pronto pra ter o equilíbrio pra poder ressurgir pra poder reconquistar suas coisas ou até mesmo conquistar suas coisas o dois de ouro fala de possibilidades e de equilíbrio você vai ter oportunidade de fazer as coisas diferentes tá você vai se permitir uma grande mudança e com isso você vai ter uma segunda chance pode ser na área financeira pode ser no trabalho pode ser na área amorosa pode ser na saúde uma segunda chance que você vai ter pra conseguir o que você tanto quer aja com flexibilidade vem aí amizades pra você novas amizades coloridas pra algumas pessoas vem momentos de amizade aonde você vai poder contar com uma pessoa ao seu lado pra ter realmente aquela amizade que vai fazer total diferença outras pessoas vão até viver um amor com essa amizade fato é pra quem quer novo amor vem novo amor também tá um amor amigo e pra quem quer alguém do passado essa pessoa vai voltar a ter amizades com você resgatando o relacionamento o nove de copas é claro aqui tá gente fala de momentos de sonho realizado satisfação amorosa um momento que você vai estar de bem com você mesmo pra quem quer um novo amor é o momento de um novo amor aparecendo fato é que você vai estar vibrando uma energia de paixão de desejo a espiritualidade te recompensando depois de muito esforço vem uma harmonia e uma plenitude na sua vida amorosa que você jamais teve pessoas que escolheram o cristal amarelo vocês vão ter oportunidade de escolher quem vai estar ao seu lado olha que coisa maravilhosa muitos de vocês estavam chorando por uma pessoa né triste e agora você vai ter oportunidade de escolher e aqui gente você vai escolher entre pessoas boas tá não é aquela pessoa assim só pra ficar não o valete de ouros o que que o valete de ouros fala pra você notícias e mudanças inesperadas na sua vida tem gente aqui que vai mudar de casa vai mudar de trabalho vai ver uma estabilidade ou para as pessoas até mudar de país ou estado tá fato é que vem um momento na sua vida onde você vai colher aquelas coisas que você tanto sonhou a espiritualidade fala pra você o seguinte é você soube esperar e agora você vai atingir um patamar você vai atingir uma é uma grandeza que você nunca esperou vivenciar grandeza de amor grandeza financeira uma grande melhora eu vejo aqui pessoas conseguindo comprar um imóvel o imóvel é um carro eu vejo realização de sonhos também relacionada a isso aqui fala que é uma nova era é uma nova era pra sua vida é uma nova etapa você sofreu o que tinha que sofrer e a partir de agora você vai começar a colher o que a espiritualidade tem pra te dar o 3 de copas fala de celebrações quem quer casar vai casar quem quer noivar vai noivar um novo namorado um novo amor pra quem está no triângulo amoroso chegou o momento desse triângulo amoroso acabar aonde a pessoa vai se decidir e aqui fala que a decisão será por você caso você queira entendeu mas lembrando a você a espiritualidade fala que você vai ter que aprender a confiar também na pessoa entendeu pra quem é triângulo quateto ou quinteto tá bom e aqui tem amizades novas que vão virar relacionamento você que está conhecendo alguém a pessoa parece que não está nem aí vai ter relacionamento seu Zé só fala o seguinte receba o que está sendo dado pra você está chegando pra você então se mantenha calma se mantenha calma que logo logo você vai estar sorrindo é o que o senhor José Pelintra manda te dizer hoje aqui pra você que escolheu o cristal da cor amarela né forte hein vou tirar aqui a energia que o senhor José está trazendo pra você lembrando a vocês compartilha esse vídeo se inscreva deixe o seu like o que o senhor José quer falar pra você meu amigo ou minha amiga o senhor José Pelintra fala o seguinte morte e nascimento o que isso quer dizer não é que ninguém vai morrer não não é isso morte e renascimento fim de um ciclo ruim como eu acabei de falar pra vocês e o renascimento um novo ciclo uma nova etapa aquela energia que você estava aquela energia você está morrendo está indo embora agora é o momento do renascimento é o momento de você colher é o momento de você ter a prosperidade merecida gente coloque sete vezes três vezes a palavra três vezes o número sete e a palavra ativar ative a energia do senhor José Pelintra na sua vida receba o que está sendo ofertado pela espiritualidade eu fico feliz gente porque é uma leitura muito esclarecedora eu sei que pessoas que me acompanham há muitos anos aí são pessoas que eu de uma certa forma consegui ajudar tem pessoas viciadas tem pessoas que estavam pensando em tirar a própria vida e graças aos guias graças a Deus eu consegui chegar na casa dessa pessoa e ajudar assim como estou chegando na sua casa nesse momento por isso que eu peço licença para entrar ok em troca compartilha esse vídeo se inscreva para você ajudar mais gente é a corrente do bem se você faz parte da nossa corrente do bem coloque nos comentários cristal da cor vermelha algo oculto na sua vida e eu vou revelar para você a energia do seu Zé coloque três vezes o número sete a palavra ativar salve senhores do Zé Pilintra participe também da promoção aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico meu whatsapp é o 2198 655 6776 resposta dada no mesmo dia de nove horas às dezessete horas de segunda à sexta ao sábado só até as 14 horas que o cigano tem que descansar também e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa seu Zé que é falar com você algo oculto está acontecendo na sua vida o sete de ouros fala o que está oculto na sua vida o que está acontecendo nesse momento é uma situação que você não perdeu a esperança essa situação cada pessoa é uma situação não é pessoal mas seu Zé fala essa situação que você não perdeu a esperança não é para perder não essa situação não acabou seu Zé fala que vai acontecer um equilíbrio e aqui pede para você eliminar suas dúvidas essa situação que você quer vai acontecer não precisa você perder a esperança podem falar o que quiser não dar ouvido para ninguém você está certa ou certo em não perder a esperança vem uma movimentação aí aonde vai haver uma reconciliação para quem não está falando de amor logicamente para quem não está falando de amor vai haver bons resultados aonde você vai receber recompensas pode ser na área financeira na área amorosa na área da saúde essa situação não perca a esperança o dois de ouros fala de equilíbrio fala de uma oportunidade de fazer as coisas diferentes ou de uma segunda oportunidade que você vai ter de fazer as coisas diferentes ou de se cuidar melhor para quem está fazendo tratamento ou de uma reconciliação com a pessoa que você ama ou uma aproximação da pessoa que você quer conhecer gente ou de um trabalho vai ter uma segunda chance de você ir lá passar na prova ser chamado acredite no seu Zé vem aí o momento aonde você vai ter uma notícia boa oportunidade de fazer coisas diferentes possibilidade dois de ouros fala de possibilidade seu Zé está trazendo possibilidade o quatro de copas fala para você o que mudança chegando aonde vão vir novas oportunidades aqui é falado para você abra os olhos para você não se arrepender depois de ter perdido essas oportunidades que estão chegando para muitos de vocês é no amor pode ser a família que você tanto quer o amor que você tanto quer ou do passado ou um novo amor abra os olhos para você não perder essa oportunidade está batendo na sua porta a realização de felicidade no amor uma plenitude uma grande felicidade afetiva seu Zé fala abra os olhos para você não perder essa oportunidade e o nove de copas fala para a gente o que nove de copas fala de encontro íntimo satisfação amorosa vontade de estar com você tem alguém que está vibrando essa vontade pode ser do passado ou um novo amor vibra essa vontade de estar com você o nove de copas também fala de superação dos obstáculos nove de copas fala para você que você vai ter plenitude alguém agindo com honestidade com você início de relacionamento harmonia vem celebração seu Zé fala que você vai atingir os seus objetivos amorosos está oculto parece que nada está acontecendo mas sim gente está acontecendo só você ter calma a espiritualidade não esquece da gente o valete de espadas fala o que para a gente movimentações comunicações que vão acontecer em curto prazo de tempo na vida dos meus amados das minhas amadas a espiritualidade trabalhando para você momento de muita comunicação pessoas agindo com honestidade com você você com mais clareza com mais esperteza a espiritualidade só fala para você não engane ninguém seja sempre honesta ou honesta se você enganar mentir você vai ser punido ou punida tá bom não faça com os outros o que você não quer que faça com você fora isso seu Zé trazendo para você prosperidades amorosas financeiras e isso que está oculto na sua vida qual é a energia dessa tiragem mas antes disso compartilhe esse vídeo se inscreva deixe o seu like é muito importante para o canal seu Zé Plinta traz uma energia para você aqui que eu vou ler para você agora tá gostando do canal? deixe o seu like aí seu Zé manda te falar o seguinte ligação com a terra captação de energia o que isso quer dizer cigano? quer dizer o seguinte pessoal tire o tempo faça sua meditação vá para um lugar que você goste de estar tá? nesse lugar você entre em sintonia com a sua espiritualidade ok? tira a sandaliazinha vá no chão de terra mentaliza coisas boas que vai vir coisas boas para você a sua base tá? vai ser reconstruída nada e ninguém vai te derrubar olhe para o tempo olhe para o céu olhe para a mata olhe para o mar eu particularmente olho para o mar quando eu quero fazer isso olhe para o sol olhe para a lua faça o seu pedido garanto para você que seu mentor espiritual vai te ouvir eu sou o Cigano Igor esse é o canal do Cigano Igor traga pra cá traga pra cá sua energia mentaliza coisas boas seja positiva e positiva e a sua vida vai mudar eu desejo que o meu povo cigano abra o caminho de todas as pessoas que estão aqui nesse vídeo um beijo do Cigano Igor do Cigano Igor do Cigano Igor do Cigano Igor